Olá, boa tarde. Daqui a pouco o presidente do Ibama vai apresentar dados sobre os alertas emitidos pelo sistema de detecção de desmatamentos em tempo real, o DETER. Quem nos traz mais informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniela. Boa tarde a você e a todos. O DETER reconhece áreas de desmatamento na Amazônia por meio de imagens de satélite. Esse levantamento é feito mensalmente pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, já há nove anos. E essas informações que são divulgadas por Estado, por município, por base operativa do Ibama e também por unidades de conservação, elas ajudam a fiscalização e também auxiliam no controle do desmatamento. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.